Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui, somos sementes de luz, estamos falando hoje do despertado planeta na parte 2. É, nosso planeta azul avança em direção ao seu aprimoramento, em se tornar o seu melhor, por entre as moradas vizinhas do espaço, recebendo do alto consencial as energias de luz que o auxiliarão a se tornar um planeta reformulado, voltado para o bem de todos e auxiliando nas missões planetárias. Para se chegar a tal nível, ou seja, na situação atual, a Terra já passou por diversas transformações que sempre foram sendo conduzidas e vivenciadas por diversos povos, povos de outros orbes que foram enviados para cá com este propósito e de se autorreformarem seus valores e sentimentos. Cada momento teve sua história marcada por acontecimentos e pelas características desses povos, que vinham com muitos aspectos interessantes e de grande importância para a evolução do planeta. Estes povos foram trazendo suas experiências em existências passadas e se recriando juntamente com a reconstrução do planeta. Demos o nome destes povos de civilizações, pois moravam por algum tempo e retornaram aos seus locais de origem para dar continuidade às suas missões. Cada civilização, a gente pode dizer que deixou seu registro, que servirão para muitas coisas na evolução dos homens e outros para estudos, pesquisas e futuros processos evolutivos que virão a ocorrer. Ao adentrarmos na era da regenerativa, alguns destes registros foram acionados energeticamente com filtros de fluidez vibratória, iniciando o processo de uma nova transformação na Terra. Uma nova fase de crescimento para todos que fazem parte do planeta e para os destinados auxiliar. Será um tempo rico para a história planetária da Terra, para seu avanço como morada e como criação divina. A partir de agora, ele adentra a quinta dimensão energética, a dimensão da mente e do sentimento, onde tudo se tornará sentido e reflexivo, a fim de despertar o ser interior adormecido nas células divinas de todo o planeta. Por isto, a evolução é geral e no todo. Agora, que tornamos conhecimento de todas essas coisas, precisamos confiar e acreditar no divino, em tudo que ele está trazendo para esta mudança. Os povos, as energias, o conhecimento, a iluminação e o despertar-nos conduzindo para o melhor de todos nós e de todo o planeta. Que estes povos divinos sejam bem-vindos e recebidos com muito amor por todos aqui do planeta. Que a luz emanada desses irmãos nos abrace para o nosso despertar. Fiquem com o divino. Até a próxima. Namastê. A gente vai agradecendo a todos vocês de coração.